A gente vai fazer um passeio muito legal agora. A gente vai no lugar mais legal de todos os lugares legais. Eu estou muito animada. A gente está em Munique e a gente vai agora visitar a maior biblioteca infantil do mundo. Falta só atravessar uma rua, mas aqui a gente ouviu os nossos amigos durante o intercâmbio que na Alemanha, mesmo que esteja parado, a gente tem que esperar o sinal do pedestre ficar verde. Mesmo que não venha ninguém, mesmo que esteja frio, a gente tem que esperar. A gente vai esperar, né? A gente vai visitar a Internationale Junge Biblioteca, que é a biblioteca infantil internacional que fica aqui em Munique e que é a maior de todas. E a gente vai mostrar para vocês aquilo que dá para mostrar e que eu acho que é bastante coisa. A gente mandou um e-mail para o pessoal antes, avisando que a gente vinha. E é isso. Estou animada. A biblioteca diz que fica em um castelo. Não parece ser um castelo muito grande, mas aqui na frente vocês estão vendo que tem um mato. Quero mostrar isso para vocês, para quando vocês forem ler contos de fadas, especialmente, e que tem aquelas histórias tipo João e Maria, que as crianças ficam perdidas no mato, tendem a ter em mente que o mato era uma coisa mais assim, bem fechado, e com uma vegetação muito parecida. Diferente do nosso mato brasileiro, que a gente identifica com muita facilidade das diferentes espécies de árvores, né? Tipo, as folhas são bem diferentes, os troncos são bem diferentes. Aqui, se a gente olhar, é tudo bem parecido. Então, acho que é muito mais fácil de se perder e não saber voltar para casa. Ai, gente, estou aqui olhando vários postais com ilustrações. Estou aproveitando, enquanto eu espero a moça que vai nos receber para nos apresentar a biblioteca. Só que nessa sala, que é a parte da recepção, aqui do lado tem uma lojinha, tem alguns livros e alguns souvenirs, e aqui já tem uma exposição de ilustração. Nas paredes e aqui no meio, dá para a gente reconhecer até alguns pontos que foram ilustrados. A Biblioteca Internacional da Juventude é a maior biblioteca internacional de literatura infantil e juvenil do mundo. Ela foi fundada em 1949 por Jella Leperman, uma jornalista e autora alemã. A proposta por trás da iniciativa era reconstruir o país, arrasado pela Segunda Guerra Mundial, através da educação e da cultura. A biblioteca começou com 4 mil títulos, que a sua fundadora arrecadou com amigos e colegas que também acreditaram na proposta do projeto. Hoje, a instituição possui cerca de 420 mil títulos infantis e juvenis, se tornando um centro reconhecido internacionalmente na área. Além de ter exposições, atividades e o acervo aberto ao público infantil, ela é também um grande centro de pesquisa, que recebe acadêmicos do mundo inteiro. Ah, e a parte mais legal é que ela fica dentro de um castelo. Uma das atrações especiais da biblioteca é o armário de Binet Schroeder, uma exposição permanente em tributo a uma das principais e mais premiadas ilustradoras da literatura infantil alemã. Além de conter muitas obras da artista, a exposição também inclui a extensa coleção que a autora possuía, com livros ilustrados de vários lugares do mundo. A sala foi especialmente projetada pela artista, seu marido e um arquiteto britânico, e inclui expositores, marionetes e dispositivos mecânicos únicos. Binet Schroeder faleceu em 2022, aos 82 anos de idade, e escolheu a Biblioteca Internacional da Juventude como o espaço para preservar o legado de seu trabalho. Legal, né? Ah, e ela era muito amiga de outro autor alemão bem famoso, Michael Ende, que também tem um museu próprio aqui na biblioteca. Mas daqui a pouco eu falo mais disso. 420 mil livros. Eu não sei se eu me apavoro mais com o fato da biblioteca ter tudo isso hoje, que é quase um milhão, quase meio milhão de livros, ou se eu me apavoro com o fato de que quando isso tudo começou, a fundadora da biblioteca, ela tinha 4 mil exemplares. E eu já tenho mais de mil lá em casa. Então, sério, a coisa pode tomar proporções muito grandes. Agora, eu vou levar vocês ao lugar que eu gostaria muito de ter entrado, mas justamente nessa época do ano que a gente veio para cá, não está disponível, não está em funcionamento essa parte da biblioteca, porque eles estão em reforma. Eu acho que, como agora é o inverno, né? A parte mais pesada, assim, de inverno, e é frio realmente, é a época em que as coisas costumam parar para reformar, para poder estar disponível no verão, que é quando o pessoal sai mais de casa mesmo. Aqui dentro, dentro desta porta, tem a biblioteca infantil, o espaço em que eles recebem as crianças, em que tem as contações de história, em que tem as atividades com as crianças, em que tem livros que elas podem pegar, podem alugar, né? Podem pegar emprestado, levar para casa e devolver depois, mas essa parte está sendo pintada, então está fechado no momento. A partir de março vai estar aberto. Então, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link do site aqui da biblioteca e também do Instagram deles, que se você estiver passando por Munique, tiver crianças especialmente, aproveita e vem passar um dia aqui, porque eles têm programações em alemão, obviamente, mas eles também têm leituras de histórias em outras línguas, inclusive português. Então, é sempre legal dar uma conferida na programação para ver se vai ter alguma coisa, mandar um e-mail, né, perguntando, quem sabe se oferecendo para contar histórias em português aqui, quando você passar pela sua estadia na cidade e aproveitar. Espero que vocês tenham mais sorte do que eu no calendário. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou... A gente ficou numa exposição sobre o Michael Ende, que é o autor do livro que a gente vai ler em março, no Clube da Bell. A gente vai ler a História Sem Fim, que é um dos livros principais dele. E tem uma exposição, uma sala aqui toda, sobre o autor, que é uma exposição fixa aqui no museu. Só que as coisas aqui estão em alemão, então eu estou tirando o floto para depois o Google Tradutor me ajudar a entender, né, e estudar também e falar, ter mais coisas para contar para o pessoal que participa do clube. O que é o que é o que é o que é o que é? Sabe onde eu estou sentada? Eu estou sentada na mesa, que era a mesa da casa do Michael Ende. E a gente acabou de ouvir uma história bem interessante sobre o que se passou nessa mesa aqui. Bom, um dos livros mais famosos dele que a gente tem no Brasil, que também já foi transformado em filme, mas é um livro, acho que o mais acessível dele que a gente consegue comprar hoje em dia, é Momo. Um livro que eu já li, que é bem legal. Vou deixar o link para ele aqui embaixo na descrição do vídeo. E a história que eu vou contar que a gente acabou de ouvir é que no dia que ele foi, depois de passar dois anos escrevendo o livro, no dia que ele foi lá na editora para ajustar todos os detalhes, apresentar o livro para o pessoal, que ia então editar e imprimir, durante a reunião de apresentação, a equipe só estava perguntando para ele coisas assim, que tamanho vai ser, que tipo de capa, quantas páginas, só detalhes técnicos, ninguém estava nem aí para a história. E aí ele saiu dessa reunião super de cara, foi para casa, recebeu em casa uma amiga, que também é amiga que ilustrou essa imagem aqui, e a amiga de quem eram aquelas coisas na outra sessão, que a gente foi aqui no museu. e ele contou essa história, falou que o pessoal não estava nem aí, só estão preocupados com tamanho, com dinheiro, blá, 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 blá. E aí então essa amiga perguntou, mas então me conta um pouco da história. E eis que ele começou a contar a história da Momo, a história desse livro, e foi noite adentro, terminou de contar o livro inteiro, de madrugada, contou a história inteirinha para eles, na volta da mesa. Ficou todo mundo super emocionado, porque é um livro lindo. Então imagina que oportunidade, né? Tu vai lá jantar na casa do teu amigo, sabe que ele teve um dia ruim, acha que vai ouvir ali um pouco de reclamação, e de repente o teu amigo começa a contar uma das histórias mais bonitas que existem, e assim, contando. Ela disse para o pessoal aqui do museu que ele era um ótimo contador de histórias, e deve ter sido uma experiência muito, muito legal. Tchau! 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 A gente adorou o passeio, eu adorei o passeio, adorei conhecer, ver essas exposições, né? Que foram bem legais, mas também saber da história, e... Ah, é muito especial, muito especial mesmo, porque tem muito a ver com o que eu faço, e com o que eu sonho para o futuro, então estou saindo daqui bem inspirada, e estou saindo com fome também. A gente ficou algumas horas conversando com o pessoal, muito queridos, muito simpáticas, e agora tem um cafezinho aqui, e a gente vai ver se... Bom, vou contar para vocês se vale a pena aproveitar o cafezinho aqui, mas só pela carinha, acho que vai valer, e eu estou com fome, que é o melhor do inteiro. Então é isso, gente, muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, e de compartilhar com outras pessoas, que isso é muito, muito, muito importante, e agora eu vou comer, então bom apetite para mim, e boas leituras e boas histórias para vocês. Tchau! É bem curtinho, mas eu não alcanço. Não, come on, coloca o pezinho ali, só um tic tic tic. Uau, é muito liso, ó, e aí, filmou? Sim, simpática. Eita, já estão, e a polícia vendo atrás de mim, tinha uma placa que não podia fazer. Uau, isso é muito lindo, muito, muito, muito lindo, do real. Muito lindo. Uau! E aí,